Experimenta continuar com suas gracinhas, que eu conto pra todo mundo sobre o seu compromisso com meu irmão. Ah, é? Pois continue me ameaçando, que eu conto pra todos nessa casa que você não é boa coisa nenhuma. É, olho por olho, dente por dente. Olha aqui, garota, não brinque comigo. E me agradeça por eu estar lhe avisando, porque você não sabe do que eu sou capaz. Pronto, tá bom? Tá bom de material? Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, eu preciso que você me apronte esse material o mais rápido possível. Aproveita e faz uns contatos, certo? Pra gente poder escolher. Com certeza. Isso, minha amiga. Então, obrigado. Tchauzinho, viu, seu fotógrafo? Obrigada, eu adorei. Eu tenho certeza que as fotos vão ficar assim, hiper, ultra, mega, power, espetaculindas. Eu também tenho certeza que vão ficar demais. Uma pena, né, que a foto não foi com o grupo todo. Ainda não entendi direito como é que funciona esse outro, como é que é, como é que é, como é que é tinguelinga aí. Minha querida, pra que o grupo todo aqui, se eu já tenho comigo a estrela? Só você, já basta. Ah, não, 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 que nada, é todo um trabalho de equipe, né? Tipo assim, mesmo porque se eu cantar e não tiver ninguém pra tocar, não tem CD, né? Ah, não tem CD. Não tem. Eu, olha lá, hein, que que foi? Tô gostando disso não, que cara é essa? Não, é, essa sua cara aí tá, 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 bem esquiza e estranha. Ah, 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 Flor, eu preciso te explicar uma coisa. É, pode, 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 pode falar que eu tô aqui, ó, tô, tô ouvindo. Nossa, Flor, parece que você tá com medo de mim, você não confia em mim? Olha, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Sério? Hum, hum, quem foi? Não se faça de tonta, Flor. Você sabe muito bem do que eu tô falando, sabe? Ok, você me solta, tá? Me solta! Ai, me solta, socorro, eu não gosto disso, para. Que cabelinho que é esse? Para com isso. Não, para, me solta, me solta, ai. Ai, socorro! Todos juntos vamos lá, vem dançar no mesmo compasso. Para frente e para trás, para baixo e para o alto. Pela praia e na montanha, pelo campo e na cidade, quando o flor tira o sapato, começa a nossa dança. Um, dois, três! Pra cima! Um, dois, três! Ei, direita! Um, dois, um, dois, três! E quebra! Um, dois, um, dois, três! Ba, ba, ba! Um, dois, três! Uh! Para baixo! Um, dois, três! Esquerda! Um, dois, um, dois, três! Arriba! Um, dois, três! Ba, ba! Uh! Não vai rolar nem um ginho, hein? Qual é, garota? Eu conheço o teu tipo. Quem é que tipo? Eu não tenho tipo nenhum, não. Tem, tem, tem sim. O tipo de assentizinha. Ah, eu adoro. Para com isso! Eu adoro o quê? Para! Você complifundiu tudo, é! Trocou todas as bolas, misturou tudo. Viajou na maionese, patinou no iogurte, legal! Vai continuar fazendo gênero de difícil, né? Para, para, porque senão eu vou ter que te bater. Então bate. Bate aqui na cara que eu gosto. Ai, minhas fatinhas, faça alguma coisa! Ah! Ai, o quê? Não, 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 peraí, 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 peraí. Gente, fala de mim para o pessoal da casa que eu falo de você. É, na verdade, nós duas sairíamos perdendo, não é? Você mais do que eu, né? Será? Sabe que essa casa tem sido desfalcada ultimamente e eu tenho uma ideia por quem? Queridinha, eu conheço o estilo do seu irmão. Agora está nas suas mãos, você que vai decidir. Se você quiser jogar tudo para o alto, jogue. Agora, se você decidir que não vai estragar com a minha vida, eu prometo que não vou estragar com a sua também. Trato. Fechado. Então agora você me dá licença que eu tenho muito mais o que fazer. Só mais uma coisinha. Você não devia ter chamado a polícia. Meu irmão não gostou nada disso. Fique sabendo que vai ter volta. Ah, dessa vez a Paloma não me escapa. Põe mal, põe mal, seu filho. Monstro. Ai, isso vai passar. Vai passar. Imagine, se eu vou ficar sofrendo por causa de um homem. Ainda mais um homem da Ratataya. Ai. Não deveria era ter me envolvido com ele em primeiro lugar. Ai, mas eu não sei o que foi que deu em mim. Não, ele vai voltar. Ele tem que voltar. Eu já sei. Eu vou mentalizar. Amanhã vai ser um novo dia. E o Ricardo Pacheco vai voltar a ser meu de novo. Ricardo Pacheco vai voltar. Ricardo Pacheco vai voltar. Ele me ama. Ele me adora. Ele me venera. Ricardo vai voltar. Ricardo vai voltar. Ele sente a minha falta. Ricardo. Você! Pois é. Na falta do Ricardão, tu vai ter que ficar comigo, Mia. Pensou que eu não ia mais me ver? Irmãzinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, bá, bá. Um, dois, três, bá, bá. Ai. Você não se cansa, não é? Não deu pra entender? Eu não quero nada com você, não. N, A, N, D, A, dá. Nada, nadinha. Isso, isso, dá. Dá a bola pra eles, dá a bola pra eles. Eu tô sabendo o que isso é tipo. Eu tô sabendo o que isso é tipo. Tipo o que? Ai, que garante, minha soquinha. Cadê o seu primeiro? Achei de coisa, agora eu não apareço. Para com isso. Para com isso. Vem, 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 vem. Olha. Olha que eu vou te dar um golpe em ninguém. Ah, eu já te falei. Eu já te falei. Eu adoro morrer. Vai, bate, vai. Qualquer, qualquer. Qualquer, tá tão estranha. Nunca vi gostar de apanhar. Que isso? Ai, minha soquinha. Ai, meus soquinhas. Só o que me faltava. Ter uma cunhada agora. O que ela quer dizer com vai ter volta? Tudo culpa do Frederico e daquela tiririca. Ai, Frederico maldito. Me trocar por aquela graxeira desqualificada. Mas olha isso aqui. Tão puro, tão angelical, não é? O anjinho do Frederico de quando ele era pequeno. Será que ele vai ficar chateado se eu destruir essa coisinha nojentinha? Tchau. Ai, que pena. Ai, que horror. Quebrou. Que chato. Flor. Flor. Frederico. Que eu saiba, este quarto ainda é meu. E como você pode ver, a Flor não está dentro. Eu lamento muito, com licença. Amém. Peraí. Isso é o meu anjinho? O quê? Olha! Ai, que desastre. Eu não sei como isso aconteceu. Eu imagino que você não saiba mesmo. Não. Bom, mas agora também eu estou procurando é a Flor. Você sabe se a sessão de fotos já acabou. Onde é que foi a sessão de fotos, hein? Frederico, eu não sou secretária da Maria Flor. Eu não tenho que tomar conta desse tipo de informação. Ok. Ok. Com licença. O que é isso agora? Essa tiririca vive tirando fotos, fotos, fotos. Quem que ela pensa que é? A Gisele é bem cheia. Que nojo. Fora daqui! Você não é bem-vinda! Pois pode tratar de me receber porque eu vim aqui buscar o que é meu. Você é o quê? Ficou louca? Aqui não tem nada, ratataya. Tu me respeita que nós é parente. Isso é um mero detalhe. Mas tu é muito canalha, né? Tu tá achando que vai me dar a volta e vai ficar por isso mesmo? Não, querida. Não me faça rir. Mal vestida. Você acha que eu te devo alguma coisa? Alguma coisa eu não sei se tu me deve. Mas que tu me deve, din din, aí isso tu deve. Eu não te devo nada. Deve sim. Porque além de tu não me dar a grana pra eu pagar a minha dívida, tu ainda embolsou o dinheiro que o seu Frederico deu pra tu acertar minhas contas. Maluca. Aquele dinheiro era meu por direito. E esqueceu que quem te deu o trabalho fui eu e que você nunca fazia nada direito? Não, eu não esqueci não. Só que eu não trabalho de graça. E eu quero meu money. Tá ligado? Daqui a pouco anoitece, né? Ô, Rosa. Eu queria te convidar pro espetáculo mais lindo que existe nesse mundo. Qual? O céu. Vem. Sabe o que eu mais queria? O quê? Que esse momento congelasse. Se estendesse assim ao máximo, esse céu. Tá ficando tarde pra você, não? Eu posso ficar mais um pouco. Mesmo? Mesmo. Lembra a primeira vez que a gente se viu? Lembro. Fica difícil esquecer, né? Eu não ia parar. Mas eu achei muito engraçado você conversando sozinho. E simpático. Só simpático? Lindo. Mas não é pra ficar convencido, hein? Eu não. Eu também te achei linda, sabia? Eu fiquei louco, assim. Depois que você sumiu, eu fiquei morrendo de medo de nunca mais te ver. É muito doido isso, né? A gente tinha acabado de se conhecer. Eu fugir de você. Eu fugir de você. Eu sei que você fugiu de mim. Você tem certeza que não vai tarde, né? Para de falar. Vamos estender esse momento ao máximo? Seu desejo é uma hora, né? Uma hora você vai cansar. E aí... E aí nada. Nadinha. Tá N com A, N com A, D com A, dar. Nada. Nada. Ai, seu freezer. Ai, meu Deus. Eu tava pensando... O que que tá acontecendo aqui? Ai, seu freezer. Ele tava tentando me agarrar. Não, não. Eu tava conversando com ela. Seu, seu... Eu vou te falar uma coisinha, seu for... Freezer. Um, dois, três. Um, dois, três, bambá. Um, dois, três, bambá. Um, dois, três, bambá. Sobre esse sujeito. Que ele não era confiável. Que eu não queria pra você. Tirando foto com ele. O que você fez? Me ouviu? Não, é claro que não me ouviu. Por que que não me ouviu? Porque ninguém me ouve nessa casa. Eu sou o Frederico Prisa. Eu sou o Frederico Velho. Eu sou... Desculpa, seu Frederico. Eu devia ter ouvido o senhor. Tá desculpada. Calma, calma. Tá desculpada. Aqui o meu super-herói veio e me salvou, né? Meu... Meu enginho da guarda. Hum... Mulher se você fez. Hum... 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 Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Tá muito tarde. Vassil vai me matar. Não, ele vai matar o Adriano. Não, ele vai matar. Não, ele vai matar. Não, ele vai matar esse endereço. É, né? Rua Araibóia 171. A Palominha, a Palominha, dessa vez você não escapa. Rua Araibóia 171. Rua Araibóia 171. Rosa? Boa noite, Rosa Madalena. Boa noite. Ao contrário de Rosa Madalena. Ai, 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 ai. Ele não me atende. Ai, 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 ai. Ele não quer mais saber de mim. A Palominha. Ricardo Pacheco me deixou. Ai, Ricardo Pacheco me deixou. Quando você me deixa eu fico e choro. Choro, choro, choro. Ai, ai, ai. Acabou? Filhinha, você não tem coração. Você não tem coração. Você não tem coração. Você não tem coração. Você não vê que a sua mama está aqui sofrendo. Sem opções para o sábado à noite. Sem opções para nenhum dia à noite. Até parece piada, né? O peixeiro cansou e você fica aí. Parecendo uma corvina. O mar não está para peixe mesmo, minha filha. Ainda por cima, sua tia resolveu aparecer para não chantagear. Ai, Amelie. Amelie, nós precisamos encontrar uma maneira de calar a Maria Inês. Alex, tem muita gente por aí que precisa ser calada. Você não acha que nós estamos correndo risco? Por isso que nós precisaríamos do Ricardo Pacheco de volta, minha filha. Ele sempre pode nos ajudar. Ai, ai, ai. Você vai começar com a ladainha de novo, Amelie? Eu vou embora, hein? Ai, eu não mereço isso. Ai, 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 ai. Meu filho. 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 O seu Friza. Eu não sou assim não, viu? Como é que eu vou saber se a pessoa tá falando a verdade ou não? É porque as pessoas são tão esquisestranhas. Ah, é esse produtor aí. Parecia até simpático. Ah, Maria Flor, parecia simpático, Maria Flor. Quem vê cara não vê má intenção, não. Você não viu? Não viu a Marinês que ficou zanzando pela casa aí se fingindo de empregada? Ninguém se confiou que ela era a irmã da malva. Não, 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 pera aí. Ninguém não. Na verdade, eu sabia. Só que eu não contei pra ninguém. Maria Flor, mas por que você não contou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu pedi, seu Fred. Mas a Inês... Pera Inês, mas há quanto tempo você tava aí atrás, hein? Eu cheguei mais cedo que eu quero aí dar um confere na malva. Ela ficou me devendo umas explicaçõezinhas. E eu também fiquei devendo uma explicação aí pro senhor, né? Eu não queria que vocês pensassem que eu tava aqui pra passar a perna em ninguém. Em ninguém de vocês, né? Só na malva mesmo. E a Flor, ela bem viu isso. Por isso que ela não me dedurou, né, Flor? É. Tá vendo? Nem sempre as pessoas são tão macho quanto parecem. Ou tão boas quanto parecem. Mas também, ô, Maria Inês, vamos conversar sobre isso amanhã, tá? Que hoje eu não tô com cabeça pra mais nada. Ah, então, por isso que eu queria perguntar se eu posso aí passar a noite aqui naquele quartinho que a Amélia usava. Porque... Ah, eu prometo, eu prometo que amanhã eu vou embora. Tá, tá bom, Maria Inês, tá bom. Pode ficar. Mas é bom que você saiba que eu só tô permitindo... Por que você pediu. Ai, seu freezer, obrigada você. Você é maravilhosa. Vem cá, vem cá. Vou te dar um barão. Ai, eu me entendi você. Desculpa, desculpa, seu freezer. Eu não sei por que eu sempre faço isso. Eu vou limpar. Eu vou limpar. Tá aqui, ó. Tá aqui. É, pode deixar aqui. Ih, não, não, não. Ai, ficou pior. Pode deixar que eu limpo, mas depois eu limpo, tá? Não se preocupe, que eu faço tudo errado. Ô, Florzinha, você faz assim. Você tem esse seu jeitinho, mas eu amo você do meu jeito. Tá bom? É, bom, agora se vocês me dão licença, eu vou me deitar. Boa noite. Boa noite, meu príncipe sardento. O romance tá bombando, hein? É, eu tenho até que tomar cuidado pro seu freezer não explodir. Quer um moranguinho aqui, ó? Tem aqui. Ai, eu quero, eu quero. Um moranguinho, um moranguinho. E esse? Esse? Tá vendo isso aqui? Uma foto do Betinho. Por que que você tirou uma foto dele? O que que isso quer dizer? Quer dizer que você deu mole. Você deve ter feito alguma coisa errada, Paloma. Esse cara seguiu você até a porta da nossa casa. Luciano, esse cara é muito inteligente. O que que eu posso fazer? Você sabe que todos lá já estavam desconfiados. Aliás, você não pode falar muito, não. Por quê? Por quê? Bom, a Delfina quase te levou preso, né? Se eu não tivesse me seguido. Se você não tivesse me seguido, eu teria dito ao policial que eu sou marido da Delfina. Marido, tá? Aí, falou que ela dava dentro um piti exagerado, sei lá, um xilique. E você acha que eles acreditariam? Logo que ela desse o piti, que é só o que ela sabe fazer, né? Só o que ela sabe fazer. E depois eu mostrava lá a minha certidão de casamento, e aí ninguém mais teria dúvida nenhuma, Paloma. Faz sentido. Você tem que aprender com quem sabe, irmãzinha. Com quem sabe, tá? Sabe por quê? É uma chance de ouro. Uma chance de ouro. Agora você, com certeza, não vai mais poder voltar pra mansão, né? Agora temos que ver uma outra maneira de convencer a Delfina a colaborar. E você tem alguma ideia? Não, ideia não. Mas eu tenho informações suficientes. Eu já sei exatamente que argumentos há e o que pedir pra Delfina fazer. Ai, ai. Alguém vai ter problemas. É só o que me faltava. A Mami, ele na fossa, por causa de um pesteiro desqualificado. Ah, maldição. Depois ela reclama do Luciano, aham. Ai, droga. Ah, número não identificado. Alô. Ah, Luciano. Alô, mais tão cedo, infelizmente. Nada como ouvir sua voz, mesmo quando você pronuncia palavras tão amargas, meu amor. Gostou de me ver? Você quem? Sou crácula. Você acha o quê? Que aquela fedelha que você tem como comparsa me intimidou? Pois fique sabendo que não. Bom, eu acho que você devia tratar com mais carinho a sua cunhadinha. Mas Delfina não vem aqui falar dela. Eu quero aqui falar de você. Eu preciso que você faça algo por mim. Ah, é. E por que eu moveria um dedo por você? Pra que eu não... Pra que eu não revele tudo o que eu sei, por exemplo. Bom, então... Só pra eu saber, assim, o que você quer que eu faça? Só por curiosidade. O quê? Você quer o quê? Que eu trabalhe pro Federico? Você quer que eu trabalhe pro Federico ainda mais como secretária? É claro, Delfina. E por que não? Assim, logo que você conquistar a confiança dele, logo, logo você vai ter acesso aos dados da sua conta bancária. E por que eu iria querer ter acesso às contas do Federico? Luciano, se você pensa que eu sou igual a você, você está tão enganado. Tem razão, Delfina. Tem razão. Você é muito pior. Delfina, eu tô te falando, Delfina. Eu já me enchi desse papo. Você vai ou não vai se empregar com o Federico? Nem morta. Vai sim. Você vai que eu estou mandando. Como é que é? Não, você só pode estar brincando. O que é isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou trabalhar. Eu não estou brincando, Delfina. Eu não estou brincando. Pode ter certeza que eu não estou. E, Delfina, se você não quer colaborar, que sofra as consequências. Vamos embora, Paloma. Anota aí pra mim, por favor. Luciano não pode fazer nada contra mim. Será que pode? Ah, eu não sei. Agora eu vou descansar, que parece que o dia amanhã vai ser longo. Raza. 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 Cadê você? Meu amor, tive que ir, por favor não me procure, não devemos mais nos ver Rosa, não? Ai, essas mulheres, ninguém entende. Não, 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 não. Ai, droga. Mil vezes, droga. Bonjour, Madame Betancourt. Estou vendo que o dia não começou bem para a senhora, assim como para a Messia Adriano. Eu deveria te dar uma chamada, por se dirigir a mim com tamanha intimidade, mas nem ânimo para isso, eu tenho. Meu amor me deixou. Como é que pode? Estava falando sério. Eu disse que não queria nem me ver. O que eu faço? Agora que eu estava apaixonado. Tinha que ser pela pessoa errada. O que é isso? Você pensa que está fazendo seu barraqueiro enxerido. Nada, ué. Só estou aqui curtindo a minha fossa, tá? Não, querido. Eu estou curtindo a minha fossa. Você, por favor, não se intrometa. Eu não estou me intrometendo na fossa de ninguém. Estou aqui quietinho. Estou sentindo a tristeza mais profunda que alguém pode sentir nessa vida. Me desculpe, mas não pode haver tristeza maior que a minha. Eu te garanto que é. Eu tenho certeza que não. É sim, Malva. Ah, meu filho, você ainda precisa aprender muito sobre tristeza. É você que tem. É você, querido. É você, Malva. É você, Malva. Oh, monique, por favor, se vou... Mas será possível que até dor de cotovelo é motivo de disputa nessa casa? Oh, mon die, o problema de vocês deve ser barriga vazia. Ui, lá, lá. Mas depois que vocês experimentarem os meus maravilhosos ovos mexidos à la Gerard, eu quero ver se há força que resista. Ah, boa lá, manjei, manjei, manjei. Obrigadão, Gerard, mas eu estou sem fome. Eu estou com menos fome que você. E eu não posso nem ver comida. E eu? Não, eu é que não posso. Pelo amor de Deus, eu estou vendo que até as crianças, às vezes, são mais maduras que as pessoas aqui nesta casa, viu? Estou completamente sem apetite, garoto. E eu também, Malva. Não posso ver a comida, me dá enjoo. E o cheiro, então, que já está me comendo. Já, desculpa, mas não dá para me dar, por favor. Come, não come. Não, é por causa da minha tristeza, minha tristeza muito grande. Ah, é, a dela é muito maior. É a minha, não, né? Não sabe nem o que aconteceu. Tá feito, eu fiquei muito triste. Vem que nasceu com os seus ovos. Perfeitamente, meu amor, porque eu fiquei triste, sabe? O que você é minha? Oi, Marta. Vem? Oi. Oi, Sujô. Tudo bem com você? Ai, tudo ótimo, assim, menos com o meu cabelo, né? Martinha, ele anda tão quebrado. Estou precisando de um super tratamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Nossa, é verdade. Ele está péssimo mesmo, né? Quer dizer, sem querer ofender. Pois é, né? Então eu pensei, assim, já que eu e a Martinha estamos super amigas, eu pensei que você teria, assim, uma sugestão para me dar para o meu cabelo ficar melhor. Tenho, mãe. Claro que eu tenho. Tenho muitos produtos ótimos para o teu cabelo liso, amiga. Então, então, eu estava pensando se a gente podia fazer uma hidratação, uma mais. Claro, é pra já. Minha querida Juju, pode deixar a sua cabeça nas minhas mãos. Eu tenho certeza que você vai adorar o resultado. Amiga. É, é, amiga. Né? Então, agora deixa eu colocar isso aqui, assim. Opa, desculpa. Entra, coloca aqui pra trás um pouquinho. Isso, assim. Vai ficar ótimo. Não, mas eu acho assim. Não, eu não vou contar. Não, eu pergunto pra você, o Willi. Não, 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 o Willi. Então, crianças, calma, calma. É, é, sabe o que que é, Pipocuxos? É que se vocês falarem assim todos ao mesmo tempo, a gente não consegue entender, né? O que é que vocês querem tanto saber? Resumidamente, o que nós gostaríamos de entender é qual será o grau de parentesco da flor quando vocês contraírem núpcias. É, isso aí. Ah, 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 é isso? Nossa, Pipocuxos, mas vocês são tão apressados, né? O casamento ainda tá longe. Longe, até demais. A gente quer que vocês casem logo. Se fosse amanhã, melhor ainda. Mas fala. O que que a flor vai ser do joque do JP e o Fred? Ué, é, isso é muito fácil. Eles são meus irmãos. A flor vai se casar comigo, então ela vai ser cunhada deles. Cunhada? Que coisa mais sem graça, hein? Ué, Pipocuxos, o que que vocês queriam? Ah, no mínimo que você fosse nossa mãe número dois. É, porque mãe só tem uma, né? Ó, mas nós aceitamos você como uma espécie de mãe postiça, né? É, tipo uma madrasta. Madrasta? Qual foi, né, Renatinha? Hum, o que que tem? Hum, o que que tem? O que que tem? Que as madrastas são muito malvadas, né? Não vê a da Branca de Neve? Não, joca, nada a ver. Hoje em dia existem tantas madrastas que tem da boa e da ruim. Basta a pessoa ter sorte, né? Concordo com a Renatinha. Ó, o panorama sociocultural mudou tanto nos últimos anos que a noção de família hoje é muito diferente da tradicional, como nossos avós conheceram. Tá, só eu que não dei sorte. Tive que ter a Lauren como madrasta. É, cara. Ah, o Wingling, o seu pai conseguiu falar com você? Ele tinha ligado? Conseguiu, ele quer que eu passe um dia com ele e com a Lauren pra ver se eu consigo me entender com aquela bruxa. É ruim, hein? Ai, 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 hein? Ô, o Wingling. É, você pode ter um pouco de boa vontade também, né, Willidinho? Vou ter boa vontade, sim. Mas se depois eu não voltar, podem ficar sabendo que a mulher do meu pai me deu uma maçã envenenada, me jogou dentro de caldeirão. rosa, 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 não faz isso, vem cá. Adriano, o que foi que eu te falei? Eu não quero mais que você me procure. Rosa, você não me falou nada. Você me deixou um bilhete. Isso é jeito de terminar um relacionamento tão bonito quanto o nosso. A gente não tem um relacionamento. Nunca teve. Eu tenho um relacionamento com o meu marido. Você esqueceu que eu sou casada? E eu decidi que eu não quero mais. Eu, eu... Chega, acabou por aqui. Rosa? O que é isso, rosa? Como é que você pode mudar de ideia assim, de uma hora pra outra, hein? A gente estava tão bem, meu amor. Eu não te falei, mas ontem foi a nossa despedida. Como é que é? É isso mesmo. A nossa despedida. Eu não quero mais, Adriano. Tudo bem. Se é isso mesmo que você quer, ficar longe de mim eu vou respeitar. Mas antes eu vou te pedir uma coisa. Rosa, eu quero que você fale isso aqui olhando pra mim. Fala. Se é isso que você quer, que eu suma, eu sumo pra sempre. Mas é isso mesmo. Acabou. Ah, mas não tem jeito mesmo. Até quando eu tô de patroa aqui nessa maloca, sobra pra mim ficar abrindo essa porta. Fala sério, né? Ih, caraca. Mas que buquezão, hein? Ó, quem é? Ah, tá, 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 filhinho. Pode deixar que eu descubro, tá? Nossa, gente. Aposto que é coisa do seu Fred pra flor. Do jeito que eles estão no maior chamego. Ai, ninguém vai ligar, né? Se eu der uma conferidinha no cartão. Aí, ó, tá, Maria Flô. Deixa eu ver. Maria Flô. Você não me conhece e nem precisa conhecer. Mas eu sei muito mais da sua vida do que você mesma sabe. Sei de quem você é filha e sei de quem você é irmã. Por ser filha do Armando, por ser irmã de Delfina Torres Pittencourt? Como é que é? A flor é irmã da Delfina? Uma ótima, mãe de Delfina Torres Pittencourt. Sã de Delfina Torres Pittencourt. A flor é irmã do Armando. Se eu der uma conferidinha de Delfina Torres Pittencourt. Se eu der uma conferidinha de Delfina Torres Pittencourt. A CIDADE NO BRASIL